Aprender a lidar com o dinheiro de forma planejada. Esse é o objetivo da educação financeira, assunto que ganha cada vez mais espaço nas escolas brasileiras. E hoje, na abertura da Semana Nacional de Educação Financeira, foram reconhecidas estratégias para ampliar o conhecimento pelo país. Um jogo que simula um negócio onde a criança é o empresário. A ideia do designer gráfico Michael foi uma das vencedoras do Prêmio de Desenvolvimento de Jogos de Educação Financeira. A proposta do jogo é levar um pouco do conhecimento da educação financeira para jovens, para pessoas que estão iniciando. O jogo em si trata de uma criança que juntou um dinheiro ou ganhou algum dinheiro e montou uma barraca de sucos. Então ela escolhe o melhor ponto da cidade e tem que atender bem os seus clientes. Enfim, fazer o melhor possível para que esses clientes retornem. A iniciativa do Banco Central e do SEBRAE, lançada para reconhecer desenvolvidores de jogos digitais, distribuiu mais de R$ 460 mil entre os vencedores. Esta é a segunda edição da Semana Nacional de Educação Financeira, que conta com atividades em todo o país. Neste ano, a ideia é incentivar o debate do assunto nas escolas, nos ensinos fundamental e médio. A ideia é conscientizar o cidadão para adotar decisões sustentáveis de crédito e investimento, além de um consumo com planejamento. A educação financeira, ela vem exatamente ajudar as pessoas a perceberem esse valor e se programarem para adquirirem os produtos, elas se programarem a poupar individualmente o conselho de instrumentos e com isso terem uma trajetória de vida com muito mais controle, com muito mais capacidade.